Otáquia é uma força, né? Otáquia, em geral, aqui na cidade, acho que ela serve como um espelho para os outros terminais, outras empresas que se instalarem aqui, que estão aqui. Uma realização de sonhos, realização de vida, né? Otáquia é uma casa de uma mãe com todos os irmãos juntos, aquele carinho, aquele cuidar genuíno, um para com o outro. A gente iniciou aqui, não tinha nada ainda, né? Estava iniciando, né? Porque o primeiro armazém foi o 16. Então começou essa sacaria. Naquela época, o pessoal enviava os caminhões para o costado e os caminhões eram por lingada indo para o navio. É um orgulho, né? Você ver o tamanho que o terminal tomou, né? Eu vi os dois armazéns de grané serem construídos, né? Aumentar a nossa capacidade de embarque, ver o processo da cultura da empresa também, de segurança, né? As várias melhorias que foram feitas aqui ao longo desses anos todos. A gente trabalhava de bermuda, de camiseta, de capacete, né? E hoje não. Hoje nós temos hábitos que preservam a vida, né? Preservam vidas, né? Isso é fundamental, né? Esse é o diferencial. O cuidar das pessoas, isso não tem preço. Aqui, de fato, isso existe. Eu saio aqui alegre e volto alegre. Chego alegre e volto alegre. E o estreitamento entre empresa e família, que no meu ponto de vista é fundamental também, né? A empresa tem um programa muito bacana, que é um programa da família presente, no qual eu tive a oportunidade já de trazer todos os membros da minha família, conseguir trazer meu filho. A minha família conhece o processo, a minha família entende que o principal foco é pessoas, é vidas. E a gente sabe que o ser humano, o colaborador, numa condição dessa, ele se sente mais seguro, se sente mais confiante. Aqui é muito bom trabalhar. E eu vi toda essa evolução que a empresa teve junto, né? Então, eu me evoluí junto com a empresa, né? A empresa teve um aumento de produtividade, de ganho, de receita mesmo, muito grande, né? E me dá uma satisfação muito grande de fazer parte de tudo isso, né? De ter o meu, ter auxiliado, ter ajudado em algum ponto para que tudo isso acontecesse. E hoje é o que é, né? Uma das maiores empresas do mundo, né? Vai ficar uma história, né? Tudo acompanhando ali, isso é que eu peço com a gente devagarzinho, e chegar à potência que está hoje, né? A gente trabalha intensamente para poder fazer com que os números evoluam de forma segura, com que as metas de embarque, de descarga, sejam sempre as maiores e melhores. Nos próximos 25 anos, vai ser uma empresa totalmente mais tecnológica, mais desenvolvida em relação ao dia de hoje, e ainda assim vai continuar sendo um bom lugar para se trabalhar. Orgulho, alegria de fazer parte dessa família, né? E aí E aí E aí E aí Tchau.